O que é o Brasil? Número 2, sua parceira do Amazonas, a mãe de David e Sofia, atleta olímpica, Andresa. Elas jogam contra de tops dourados, senhoras e senhores. Vem aí a dupla que vai representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Com a número 1, espinosa Minas Gerais, bicampeã mundial, sub-21, campeã brasileira, campeã olímpica da juventude, a imperatriz, André Patrícia. Vamos lá, número 2, sua parceira, a mãe da Isabela, campeã brasileira em todas as categorias, campeã da etapa do Circuito Mundial na Holanda, campeã sul-americana, atleta olímpica e ainda tem mão de pedra, Rebeca, técnico da equipe de Brilliant Minds, Reis Castro. Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, etapa Super Praia, sendo apresentado aqui da Escola de Educação Física do Exército. A galera que está em casa curtindo muito, estamos entrando aí no nosso último jogo desse primeiro dia de Super Praia, aqui na Ezefax. Temos aí Ana Patrícia e Rebeca enfrentando. Fernanda e Andresa, vale a sua torcida e a gente vai interagindo com você, internauta, que nunca perde uma transmissão, lembrando que amanhã tem muito mais bola rolando aqui a partir das 8 da manhã. Para que você possa assistir os outros jogos das outras quadras é super fácil. Digita aí, voleidepraia.tv.cbv.com.br Vôleidepraia.tv.cbv.com.br Douglas Emanuel, é isso aí meu amigão, seja bem-vindo. Vamos lá, já temos aí o ponto agora da Andresa, primeiro ponto da... Erro de saque da Fernanda. Vamos com a Ana Patrícia, a Imperatriz no saque. Sacou para cima da Andresa. Fernanda no levantamento, Andresa na entrada de rede, tentou por cima do bloqueio. Deu defesa da mão de pedra. Salvou a Ana Patrícia, a bola está em jogo, está viva. Vem a Fernanda para o contra-ataque, buscou a diagonal longa. E sai comemorando. É o segundo ponto da dupla de verde. Vem a Andresa. Ana Patrícia na recepção. Rebeca no levantamento. Entrada de rede. Pancada no corredor. Aquele shot corredor da Ana Patrícia. Quarto ponto da dupla de dourado. Vem a Rebeca. Andresa na recepção. Fernanda no levantamento de manchete. Bola no meio da rede. Defende Rebeca aqui no fundo do quadro. E já vai para o contra-ataque na saída de rede. Buscou o lobby sobre a Fernanda. Vinha fazendo o recuo, mas não com uma velocidade suficiente para pegar essa bola venenosa da Ana Patrícia. Da Ana Patrícia não. Desculpa. Da Rebeca. Rebeca faz o ponto e já vai para o saque. 5x2 no placar. Bom saque da Rebeca na diagonal. Andresa na recepção. Levantamento da Fernanda. Fez o bloqueio. Ana Patrícia. Andresa economizou força. Só encostou ali a bola nas mãos da Ana Patrícia. Belíssimo ponto. É o sexto ponto da dupla de dourado. Já são quatro pontos de vantagem no placar. Bom saque da mão de pedra. Esse de Rebeca. A Andresa não acreditou que essa bola ia cair. Tem a Rebeca para mais um saque. Variando muito bem o saque. Dificultou a recepção da Andresa. Mas ali com um pouquinho de sorte, ela passou de qualquer maneira para o lado dourado e deu certo. Bola caiu. Bola no chão. É ponto das meninas de verde que comemora o terceiro ponto. Recepção da Ana Patrícia. Rebeca no levantamento. Vem a Ana Patrícia. Optou pelo croque na diagonal. Ela bate na fita. É o oitavo ponto dourado. Vem a Imperatriz. Andresa na recepção. Fernanda no levantamento. Vinha fazendo ali. Saiu da cobertura da paralela. A Rebeca vinha aqui para fazer a cobertura no meio, no centro da quadra. A Andresa viu, fez a leitura e mandou a bola lá na diagonal. Lindo lance. Vem, Andresa. Recepção da Ana Patrícia. Rebeca no levantamento. Bola alta. Boa. Ana Patrícia. Manda aquele xote aqui no fundo do quadra. 9x4 no placar. Vem a Rebeca. Variando muito bem o saque. Andresa no ataque. Fez o croque. Ana Patrícia foi pega no contrapé. Belíssima visão de jogo. Andresa é uma atleta muito experiente. Atleta olímpica. Então vamos lá. Temos a inversão de quadra. Lembra você, internauta? José Neto, vou ficar te devendo o jogo da Bárbara, porque ela já jogou, meu amigão. Chegou um pouquinho atrasado. A Bárbara e a Carol jogaram na partida que estava programada para as 13h10. Jogaram contra a Flávia e Bárbara. Venceram por 2x7 a 0. Vou ficar te devendo essa. Só amanhã agora, meu amigão. Mas vou te propor para você ficar junto com a gente assistindo Ana Patrícia e Rebeca, Andresa e Fernanda. Andresa na recepção. Não consegue realizar a recepção. Belíssimo ponto de saque de Ana Patrícia e Imperatriz. Representante brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Variando muito bem. Recepção da Fernanda. Andresa levanta. Fernanda. Atacou na diagonal. Deu defesa da Rebeca. Salvou. Encobriu ali a Fernanda que fazia o record. Acabou perdendo o equilíbrio e não conseguindo botar essa bola para o alto. Tempo solicitado pela dupla de verde. Placar do jogo 12 para Ana Patrícia e Rebeca. 5 para Andresa e Fernanda. Deixa eu dar um pulo lá no meu aplicativo do Vôlei Brasil. Atualizar para a gente falar um pouquinho sobre a rodada de amanhã. Também valida pela fase de grupos. Você é o nosso convidado. Bola rolando a partir das 8 da manhã. Esse é o último jogo aqui do dia na quadra central. E nas outras quadras que já terminaram. A última rodada das outras quadras foi programada para as 14 horas. Então amanhã, deixa eu atualizar aqui o meu app, o masculino. Vamos fazer a mesma formatação de hoje. O masculino começa primeiro e na sequência teremos o feminino. Então se liga aí na rodada das 8 da manhã. Válido pelo torneio masculino do Super Praia. Oscar e Thiago jogam contra Artulance e Pedro. Lipe e Anderson Melo jogam contra Renato e Adrielson. E Fernandão e Rafa jogam contra Averaldo e Arley. Esses são os nossos três primeiros jogos de amanhã. Para quem tem a curiosidade para saber que horas começa o feminino no dia de amanhã. Também pela fase de grupos. O feminino começa a partir das 11 e 20 da manhã. Jogo. Tâmela e Elize Maia enfrentam Aline e Neide. Talita e Victoria enfrentam Rafaela e Jéssica. Esses são os jogos das 11 e 20 da manhã. E temos também o último para finalizar a quadra de número 3. Victoria e Ana Luíza enfrentarão Isabel e Tereza. Essa é a rodada das 11 e 20 da manhã do feminino. E eu já passei a rodada das 8 da manhã que a gente começa com o masculino. Então fica ligado. Desde já o nosso convite. E vamos para o jogo que aqui a partida está boa, está quente. Ana, Patrícia e Rebeca nesse momento estão bem confortáveis na partida. Tem uma vantagem muito boa e vem a Andresa para o saque. Ana, Patrícia na recepção. Rebeca no levantamento. Pediu por trás. Recebeu. Ana, Patrícia. Optou pela diagonal curta. Nessa bola eu acreditava que ela buscaria o corredor que estava vazio. Mas está aí sétimo ponto da dupla de verde. Tempo técnico. E você fica conectado junto com a gente. E você fica conectado junto com a gente. Vamos lá. Estamos de volta. Para as emoções da reta final desse primeiro set. Andresa no saque. Recepção da Rebeca. Ana, Patrícia no levantamento. Vem Rebeca. Saída de rede. Mandou a bala para cima do bloqueio da Fernanda. No enfrentamento. Rebeca, mão de pedra, leva a melhor. Décimo quinto ponto do Ourado. Vem a Rebeca para o saque. Andresa na recepção. Levantamento de manchete. Bola alta. Boa. Ana, Patrícia. Fez o récord. Melhor para a Andresa que acelerou bem a jogada. Surpreendendo. Surpreendendo a Ana Patrícia. Fernanda no saque. Rebeca sempre sendo buscada aí na primeira recepção. optou pelo corredor. Deu defesa da Andresa. Fernanda encobriu. A Ana Patrícia que não esperava por essa. Foi surpreendida. Sistema defensivo dourado. Não vem funcionando muito bem depois do tempo técnico. Recepção da Rebeca. Ana Patrícia tenta salvar na rede. Mas não consegue. Terceiro ponto consecutivo aí da dupla de verde. Que vem tirando essa diferença ponto a ponto. Vem a Fernanda novamente para o saque. Vamos com a Fernanda. Sacou na diagonal. Bola fora. Forçou demais. Vamos com a galera. A Sônia Rita diz. Vambora na Patrícia e Rebeca. A Jana está curtindo. Está curtindo o vôlei de quadra. E está curtindo o vôlei de areia. Olho esquerdo na quadra. Olho direito na areia. Tivemos aí. Por cobertura do bloqueio da Ana Patrícia. A Andresa botou a bola no chão. Pergunta do Ricardo Lopes. Eu fui jogador de vôlei de praia ou quadra? Ricardo, eu nunca tive talento dentro das quadras. Então, eu fui e rumei para a organização esportiva. Eu sou profissional de educação física. Completei meu 15º ano como professor de educação física. Sou um apaixonado por todos os esportes. Mas, confesso que eu nunca fui um talento dentro de quadra, rapaz. Só fora dela. Vamos com a Rebeca no saque. Bom saque na diagonal. Recepção da Andresa. Que já surpreendeu o sistema defensivo. Aquela recepção do meu amigo lá de Maceió. É, rapaz. Galera, o Célio Ramos. Esse é aquele manchetão venenoso. Recepção da Rebeca. Levantamento de Ana Patrícia. Rebeca olha. Soltou na diagonal. Deu defesa. Vem Andresa. A dupla vem se recuperando. Que rali é esse? Pancada. Andresa pega. Vem para o contra-ataque. Vai fechar aí. O 13º ponto. Está jogando com alegria a Fernanda e a Andresa. Vem esquentando. Vem se recuperando. Esperando. Vamos com a Fernanda para o saque. Recepção da Rebeca. Voltou, voltou. Fez um croque ali pegando no susto. Ana Patrícia, mas deu certo. Ponto é ponto. Feio ou bonito. 18º. Recepção da Andresa. Fernanda no levantamento. Fez o croque. Pegou a Rebeca. Levanta Ana Patrícia. A bola está em jogo. Vem Fernanda no levantamento. Entrada de rede para a Andresa. Que encobre o bloqueio de Ana Patrícia. Buscou o corredor no fundo do quadra. Belíssimo ponto. Ana Patrícia no croque na diagonal. Deu defesa. Croque no fundo. Quadra da Fernanda. Forçou demais. Bola fora. 19º ponto. Dois pontos para fechar o primeiro set. Ana Patrícia e Rebeca. Vamos lá, Fernanda. Vem a Andresa. Ficou espetada na rede. Andresa. Na briga com Ana Patrícia. Venceu. Ponto das meninas de verde. Vem se recuperando. A diferença agora é de apenas 4 pontos. Vamos lá. Ana Patrícia. Vem a Rebeca. Bloqueio da Fernanda. Eu estou cantando a pedra. Que as meninas estão começando a gostar do jogo. Fernanda e Andresa. Como diz o meu amigo Pedro Bragança. Está bem equilibrado. Jogo interessante de assistir. Está por aí, Daniel. Tinha dado uma sumida. Acho que bom que você avisou que está por aí. Estamos juntos sempre. Diego. Estamos juntos. Uma fochinha. Ricardo Lopes. Estamos juntos, meu amigo. Obrigado. Vamos lá. Vamos com a Fernanda. Sacou na diagonal. Rebeca fez a recepção. Ana Patrícia no levantamento. Na diagonal. Não foi de diagonal. Ela me enganou. O corpo estava posicionado. Mas ela mandou um shot corredor. Lindo lance. 20º ponto. 7 points para Ana Patrícia e Rebeca. Recepção da Fernanda. Andresa no levantamento. Vem Fernanda. Brigou na rede com Ana Patrícia. E Ana Patrícia o mais gigante. Somente esticou os braços. Mal saiu do chão. Fechou a porta da rua. Parcial de 21,16. Hora de eu chamar meu amigo Maradona. Negócio é o seguinte, ó. Filma ali aquela placa vermelha ali, ó. Isso. Filmou? Volta aqui pro Mara. Pedidos. A Sky tem como oferta imperdível, ó. Diz que 3003 9560 Sky. A gente se diverte junto. E torce junto. Se liga no vídeo aí. Meu pai, a morte. Que cara é essa, Sérgio? Meu amor, tô sem dormir há três dias. Tentando zerar a programação da Sky. Já maratonei oito séries. Filme e futebol. Até um documentário sobre a vida do periquito. Excelente. Tá doido, Sérgio. É impossível assistir tudo. Cada hora tem uma coisa nova na Sky. Falei que eu ia conseguir. Eu vou conseguir. Então tá bom. Bota aí no Sky Play. Vamos assistir a espera de um milagre. Mas dá uma porcinha. Com o Sky, a gente se diverte junto. Mesmo separado. Planos a partir de 64 e 90. Ligue 3003 9560. Estamos de volta para o segundo set dessa super partida aqui no Super Praia. E tá na área, meu amigo, o Rolê Rose. Com seus comentários sensacionais. Você me abandonou hoje. Seja muito bem-vindo. E já quero ver a tua primeira análise do jogo aqui nesse segundo set. Tivemos a Rebeca subindo num belíssimo levantamento. Soltou o shot corredor. 1x0 dourado. Bom saque da Rebeca. Fernanda fez a recepção. Andresa no levantamento. Vem a Fernanda. Tentava diagonal. Forçou demais. Bola fora. 2x0. Diegão, na nona etapa, a Sport TV, por causa da grade de horários, optou por passar só uma semifinal. Essa eu ainda não tenho a informação. Mas assim que eu tiver, eu lhe passo. Fica tranquilo. Vem a Fernanda para o saque. Rebeca na recepção. Ponto de saque da Fernanda. 2x2. Começa interessante esse segundo set. Já vem o primeiro comentário do meu amigo Voleiro. Super candidato a ficar aqui do meu lado. Essa daí, ela ignorou a existência do bloqueio. Que bola. Merece muito replay. Aí, fez o lobby. Lá no fundo do corredor. Rebeca é especialista nesse lobby. Manda a bola onde ela quer no fundo do quadro. Impressionante. Pena, Patrícia. Recepção da Fernanda. Bom levantamento da Andresa. Fernanda. Deu defesa da Rebeca. Já recebe o levantamento na entrada de rede. Tá aí. Mais um lobby. Eu disse que ela bota a bola onde ela deseja. Que facilidade da Rebeca nesses lobbies no fundo do corredor. Recepção da Fernanda. Andresa no levantamento. Bola alta. Boa. Deu defesa da Rebeca. Levanta na Patrícia. Vem Rebeca. Amorteceu na fita e morreu lá no fundo do quadro. É o quinto ponto. 5 a 2. Bom saque da Ana Patrícia. Ponto de saque de Ana Patrícia. Ana Patrícia e Rebeca elas vêm variando. Vocês podem observar que elas mandam um saque um pouco mais forçado. Aquele saque viagem no fundo. Quadra. Daqui a pouco vem uma belíssima variação com um saque sem força próximo da rede obrigando as defensoras do sistema defensivo do time verde a se aproximar da rede para daqui a pouco ter que se afastar e realizar o ataque com potência. Belíssimo lance. Parabéns a Ana Patrícia e Rebeca e o professor Reis Castro que vem treinando muito bem essa dupla que representará o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Ó, parece com o Berg. Berg falou que também tem esse controle absurdo da bola igual a menina Rebeca. Josemar, placar dos jogos. De qual jogo, Josemar? Porque as outras partidas das outras quadras já estão encerradas. O último jogo que nós tivemos vou te dar os dois últimos placares, hein, José? Para ver se é isso que você deseja. Na quadra de número 2 tivemos Tainá e Vitória jogando contra Maria, Elisa e Thalita. Elas venceram por 2x7x0. Essa foi a rodada das 14h. Tivemos na quadra 1 Andressa e Vitória enfrentando a Fabrine Solange que foi o jogo anterior a esse também 2x0 para Andressa e Vitória. E na quadra de número 3 o jogo anterior a esse na quadra de número 3 2x0 também para Érica Freitas e Tati que venceram Carol Horta e Kakarixa. Esses foram os últimos jogos que foi a rodada das 14h onde tivemos jogos simultâneos nas quadras 1, 2 e 3. Esse que você está assistindo é o último jogo do dia. Só está funcionando nesse momento a quadra de número 1. Vê se é isso, José Mar. Se não for, você me fala. Vamos com a Andressa. Recepção da Rebeca. Ana Patrícia no levantamento. Vem a Rebeca. Fez a leitura de jogo. Faltou um pouquinho de sorte aí para a Fernanda. que ela estava bem posicionada. Só faltou ter um controle melhor da bola. Mas parabéns pela visão de jogo da Fernanda. Vem a Rebeca para o saque. Fez a recepção, Fernanda. Andressa no levantamento. Tentou enganar o sistema defensivo. Opa! A arbitragem diz que Ana Patrícia conduziu a bola. Ana Patrícia contesta. Não concorda com o professor Mário Ferro. Nem com o professor Mauro Câmara. Pelo que eu entendi ali, o professor Reis Castro concordou com a arbitragem. Vamos lá. Ana Patrícia no levantamento. Vem a Rebeca. Encobriu o bloqueio da Fernanda. Mas, Voleh Rouse, eu concordei com a arbitragem. A Ana Patrícia levou o braço muito lá atrás e veio puxando a bola em vez de bater na bola. Então, o professor Mauro Câmara, que é o árbitro de baixo, estava bem próximo do lance. E quando o professor que o Mauro, que é o árbitro de baixo, estava mostrando, eu concordei. Então, o próprio professor Reis Castro viu que a Ana Patrícia jogou o braço muito atrás, puxando a bola ao invés de bater na bola. Então, acertou a arbitragem. Parabéns. Vamos com a Ana Patrícia. Tentou o toque surpreender. Estava ligada a Fernanda que vem para o contra-ataque. Deu defesa da Rebeca. A Ana Patrícia levanta. Rebeca ali. Mais um lobby. Saindo aqui da saída de rede. Saindo da saída de rede. Ficou meio estranho, né? Mais um lobby na saída de rede, buscando aquele fundo quadra. Assim ficou melhor. Ficou bem entendido. Vamos lá. Fernanda. Dificuldade na recepção. Mais um ace da Rebeca. É o décimo primeiro ponto da dupla de Dourado. Vem a Rebeca novamente. Recepção da Fernanda. Levantamento da Andresa. Fernanda. Na diagonal. Rebeca fez a defesa. No croque. De costas para a rede. Ana Patrícia. Bota a bola no chão. Surpreendendo mais uma vez as meninas de verde. Lindo lance da Ana Patrícia. Tem muito jogo pela frente. Bem a Fernanda. Ficou no bloqueio da Ana Patrícia. Recepção da Fernanda. Andresa. Pediu por trás. Recebeu. Viu que a Ana Patrícia vinha cobrir aqui o centro da quadra. Mandou lá na diagonal curta. Belíssimo lance. Galera de casa está gostando dos lances da Ana Patrícia. Está aí a Roseli comemorando. Que isso, Ana Patrícia. lindo. Que paredão. Fernanda. Andresa. Essa era de manchete, Rebequinha. Rebeca, nossa mão de pedra. Tentou espalmar ali. É o sétimo ponto da dupla de verde. É a última partida do dia. Amanhã tem muito mais aqui no Super Praia. Vamos até sexta-feira com maratona de vôlei de praia. Está aí. Rebeca, mais uma vez, explorando aquele corredor. Eu já contei cinco bolas ali. Como disse o meu amigo o Vôlei Rose, passando a bola ali por onde dorme a coruja e morrendo lá no fundo da quadra nesse corredor espetacular, nesse lobby da Rebeca. Décimo quarto ponto. Dezessete. Dezessete, não. Quatorze sete no placar. Vamos que vamos. Deixa eu passar mais uma vez como nós vamos começar amanhã o nosso dia. Amanhã a gente começa o nosso dia com a rodada do masculino. Fase de grupos. Os primeiros jogos do dia estão marcados para as oito da manhã. Teremos Oscar e Tiago enfrentando Pedro e Artulance. Lipe e Anderson Melo enfrentando Adrielson e Renato. Rafa e Fernandão enfrentando Arley e Averaldo. São os três primeiros jogos de amanhã. Então, você já anota aí rodada do masculino. E a partir das onze e vinte da manhã, nós iniciaremos com a rodada do feminino. Então, você fica lembrado. Deixa eu ver o recado aqui da Jana. Lembrando, Gão, que só para quem não tem o jogo do Esporte TV Brasil. Ah, show de bola. Valeu, Jana. O Brasil está ganhando. A Jana, como eu, que não estou conseguindo assistir aqui o jogo do vôlei de quadra, o Brasil está na frente e está ganhando. Muito bom. Obrigado. Vamos com a Andresa. Saque chapado. Rebeca na recepção. Ana Patrícia, levantamento de toque. Rebeca acelerou o braço. Um ataque fulminante na diagonal longa. Décimo quinto ponto da dupla de Dourado. Recepção da Fernanda. Veio buscar a Andresa. Levantamento não sai do jeito que ela desejava. Perdeu o tempo da bola. Bateu muito embaixo e com muita força. A bola vai lá para o lado de fora. Décimo sexto ponto Dourado. Tem Rebeca, mão de pedra. Recepção da Fernanda. Andresa. Bola alta. Boa. Fez o croque na diagonal curta. Deu certo. Comemora o nono ponto. Levantamento da Rebeca. Vem Ana Patrícia. Aquele lobby. Aquele croquezinho de leve sobre o bloqueio da Fernanda. É o décimo sétimo ponto da dupla de Dourado. É o Super Praia no seu primeiro dia de muito vôlei de praia aqui nas areias da Urca. Na Ezefax, Escola de Educação Física do Exército. Sol brilha agora de tarde aqui na Cidade Maravilhosa. E vem Ana Patrícia soltando o braço para fechar o décimo oitavo ponto. 18-9 no placar. Há três pontos de fechar esse set. E a vitória, a primeira vitória no Super Praia. Ana Patrícia e Rebeca. É a Rebeca. Fernanda. Andresa tentou de segunda. Ficou fácil para a Rebeca. Mandou no manchetão. Fernanda recuperou. Vem para o croque no corredor. Por cima do bloqueio da Rebeca. Esse ponto tem a assinatura da Fernanda que acreditou. Conseguiu defender o manchetão que a Rebeca mandou aqui no corredor. Parabéns, Fernandinha. Está lindo o jogo. Andresa para o saque. Recepção da Ana Patrícia. Usando o futebol a Ana Patrícia. Fez a recepção ali com o peitoral na nona etapa open. Ela fez assim mesmo. A bola vem ali na altura do peitoral dela. Ela não esquenta a cabeça. Mete o peitoral na bola. Bota para o alto. Rebeca aproveita. Décimo nono ponto da dupla. Vem a Rebeca. Fernanda. Andresa no levantamento de manchete. Mandou ali. Passou pelo bloqueio da Ana Patrícia na diagonal curta. Lindo lance. Vem a Fernanda. Força demais. Vingésimo ponto. Match point para a Ana Patrícia e Rebeca. Como estamos no último ponto é o match point. Quero ver a galera ligadinha aí. Fernanda. Andresa no levantamento. Vem Fernanda. Solta o braço. Elas não desistem. Elas querem jogo. Amanhã todos conectados a partir das oito da manhã. Já tem bola rolando. Fase de grupos do torneio masculino. Para maiores informações vai lá no nosso aplicativo. aplicativo. Tem tudo lá. Vem a Rebeca para fechar a partida. Numa diagonal. Bate ali na mão direita da Fernanda. Final de partida. Ana Patrícia e Rebeca vencem. Andresa e Fernanda por dois setes a zero. Essa é a última partida do dia. Desde já eu me despeço de vocês. Agradeço pelo carinho, pela paciência, pela parceria. Obrigado. Beijo no coração. Eu passo a bola para o meu amigo Leandro Marques e o Maradona e amanhã todos conosco a partir das oito da manhã. Beijo Roseli, beijo Mafuxinha, beijo. Um abraço para o Berg, um abraço para o voando.